Ser criança cuia muito Ser criança é bom E acordar cedo ao fim de semana com o Quimbito E com a minha belíssima Jame Jam, sim, senhor Jame Jam Gira, né? Emma Ningnice Diverte-te com o melhor de animação Aqui no teu clube favorito Os melhores desenhos animados do mundo Só encontram aqui no nosso Clube Z Clube Z Sábado e domingo no Zap Viva